Salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês aí em casa? Vim correndo compartilhar! Pela primeira vez eu apareci no GodTube do Dragon Ball Legends! Pra você que está em casa sem entender nada, o que é GodTube, Rodolfo? É assim? Você joga o PvP do Dragon Ball Legends. Quando você fica entre os mil primeiros no ranking global, você começa a achar outros oponentes que estão lá em cima entre os mil primeiros. Aí quando esses mil primeiros se enfrentam em batalhas competitivas, a inteligência artificial do jogo compartilha aqui no PvP algumas partidas entre esses jogadores, que é chamado de GodTube. Basta clicar aqui em cima pra assistir, você não precisa estar entre os mil primeiros. Mas pra sua partida aparecer aqui, você sim tem que estar entre os mil primeiros. E nessa lista tem várias batalhas, aqui estão o nome dos jogadores, nome em inglês e em japonês. Deixa eu descer aqui que eu encontrei a minha. Eu até favoritei ela. Aqui ó, a minha que está no GodTube, Rodolfo. O que me chamou a atenção é que eu acabei de jogar a partida e eu já caí aqui. Foi uma partida que eu joguei às 16h56 de hoje. 16 de agosto, terça-feira. Teve uma outra partida, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, em Replay Collection. Essa daqui ó, a segunda. Rodolfo vs. Spy de Goku. Essa daqui ó, vou abrir pra vocês verem. Essa foi do dia 15 de agosto. Tinha dado que ela também tinha ido pro GodTube. Mas quando eu olhei na lista, ela não apareceu. Então eu achei que poderia ter sido o erro do computador. Aqui embaixo tem outras favoritas, outras três, mas não são minhas. Vamos assistir junto a essa partida? Já adianta o que eu acredito que ela tenha vindo pra cá por conta do Tapion. Tapion é suporte do time, mas ele brilhou. Quer ver? Vamos conferir. O meu oponente trouxe Madin, Vedita, Punho do Dragão, Ultra, Vedito. Eu trouxe aí o Instinto Superior, Tapion, Punho do Dragão. A mesma formação que eu compartilhei com vocês contra os jogadores Godly. O que usa o Madin, Vedita, também é um jogador Godly. Esquiva perfeita, eu sempre caio nessa. Eu esquivo perfeitamente e ataco no Strike. Meu oponente esquiva. Ele usou o Special Move e olha esse dano. Coitado do meu Omigachi no Goku. Ele não drogou, mudei para o Punho do Dragão. E tá lá, Special Move. Pela primeira vez eu apareci no God Tube do PVP do Legends, cara. Mas foi basicamente a primeira vez que eu, em ranking alto, enfrentei tantos jogadores Godly. Tantos jogadores que estão entre os mil primeiros. Por isso que apareceu essa batalha. Vamos voltar aqui. Ele tá me atacando. Agora ele vai se transformar. Usei a main ability do Tapion. Restaurei o Life do time. Ele cancela downgrades quando se transforma. Tá com o Life cheio. Lancei Blast. Usei o Special Skill. Me parou nos soquinhos. Esquivei. Tô com aquela habilidade onde eu cancelo o Cover Change em especiais. Mudei para o Instinto Superior. Usei a main. Vou fazer combi o máximo nele. Agora eu vou usar o Special Skill. Vou comprar outro Strike. Se ele mudar para o Ultra Vedito. O Marcelo Cover Change não mudou. E vamos de Ultimate. E ele vai mudar para o Ultra Vedito. Me surpreendeu que ele resistiu a esse ataque. Isso porque o dele é estrelado. Olha só. Ficou com um pouquinho de Life. Paciente. Eu também estou sendo. Aí ele esquivou. Tentei fazer o famoso Single Tap. O meu dedo é muito pesado, cara. Eu não consigo. Cancelei o Cover Change dele. Vou me andar com o Special Move. Sobreviveu. 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 E ele fez o Rising direto. Olha isso. Nossa, ele me pegou de surpresa nessa hora. Mas eu fui sortudo dos deuses do Legends. Me ajudando de diversas formas. Nas Sammons. Nas partidas. E agora. No God Tube. Estava empolgado. Aí ele me contra-atacou no Cover Change. Era só ter feito o Fake Attack. Esquivei. Esperei ele pular. Agora eu vou usar aqui o Special Skill. Tenho velocidade vezes 2. Vou comprar as cartas e cancelo o Cover Change Special. Olha o dano de Strike. Do Tapion. Nesse Mad em Vedita. Muito bom, né? Esse Tapion, cara. Vem me surpreendendo bastante aí. Em Rankin Alto. Foi paciente. Kakaroto tá com Life cheio. Mudou pro Ultra Vedito. Eu fiquei com medo dele usar Ultimate. E ele ativou a Nen. Vai fazer Ultimate. Então eu falei. Vou deixar, cara. Não tem problema perder o Kakaroto, não. Se o Punho do Dragão ficar pro final. A Main Habilite dele é mais forte. Mas ele resistiu. Ele resistiu. E até agora não fiz Rising Rush, meus amigos. Mudei de novo para o Tapion. Ele fez o Rising. Mas aí eu acertei, né? Com o Strike. Fui jogando contra ele sem ativar o Rising. Sem ativar. Eu estou me sentindo um Godly Player, meus amigos. Jogando contra esses jogadores. Derrubei o Kakaroto. Só falta um. Usei especial UV direto. E tá lá. Vencemos. E foi de uma forma honrosa, hein? Que nós acertamos o Rising dele e depois não fizemos o Rising. Vou mostrar meu histórico de vitórias pra vocês em ranking Godly. Essa aqui foi a partida que eu joguei hoje, às 4 horas, contra os Blue Boys, Instinto Superior e Ultra Verdicto. Aí que vitórias. Tive aqui uma derrota, uma derrota. Vitória, vitória. Derrota de novo e vitória. 70% de aproveitamento. 7 vitórias, 3 derrotas. E aqui está a partida Godly. Fica uma câmera ali do lado dos números do PVP. Tá vendo? Ranking 70, 187 pontos e a câmera. Nas outras partidas não tem. Porque nenhuma delas foi pro Godly Tube. E todas essas foram contra jogadores que estavam em ranking Godly. Esse último carinha aqui. Achei ele extremamente forte. Diallo Rosé. Muito bom esse jogador. Foi uma partida bem disputada. Mas essa aqui não foi pra Godly. Achei essa aqui mais difícil disputada do que essa. Então eu acredito que eu tenha ido. Porque o Tapion brilhou. Brilhou muito nessa partida que eu finalizei com ele. Posso compartilhar com vocês essa daqui. Que apareceu também a câmera. Apareceu lá igual a do Magin Redita. Mas eu não achei ela na lista de Godly. Pra ser sincero eu nem lembro mais. Porque foi ontem. Instituto Superior, Blue Boys e Ultra Vedito. De ontem pra hoje eu joguei muitas partidas. Então não dá pra lembrar de tudo. Ultra Vedito na partida. Vamos ver se eu lembro aqui com vocês. Eu lembro que como não apareceu na lista. Eu falei. Ah, então deixa. Então talvez não tenha sido o Godly Tube. Mas como hoje a câmera apareceu. E apareceu na lista. Eu falei. Ah, não. Então essa também foi talvez ter aparecido pra outros jogadores. Vamos lá. Vamos assistir aqui. Ele começou com a vantagem, né? Já me tirou dano ali. Opa, pulou. Ah, agora acertei. Tá, beleza. Eu sempre faço esse combo. Mesmo com desvantagem de cores. Pra começar a farmar depressa o Rising Rush. É a minha maior preocupação no começo. Apesar que na outra batalha nem usei o Rising. Mas em regra geral eu tenho usado. Deixei, ok. Tô olhando aqui agora pensando. Poderia ter mudado, né? Pro Instituto Superior. Aí mudei agora. Talvez foi pra dividir o dano. Acertei. Boa. Bom dano, hein? Nada mal. Blue Boys, né, cara? Já não tem muita defesa contra os novos personagens do PVP. Foi fácil derrubar eles aí, hein? Nossa. Se acerta. Ele ia estar encrencado. Boa. Boa. Usa bem. Usa bem. Isso, garoto. Igual eu tô falando pra vocês. Eu não me lembro. Não me lembro mais. Vai mudar? Mudou. O da partida passada resistiu, hein? Vamos ver você. O da partida passada tava com mais estrelas. Esse só tem cinco. Ah, tá vendo? Ele estrelado a defesa é melhor. Faz o Rising. Faz o Rising. Faiei. Joguei certinho. Ah, ele acertou, sortudo. Boa. Soquinho. Boa. Eu teria feito esse mesmo movimento e ele esquivou. Muda pro Tapion. Muda pro Tapion. Isso. Demais. É as jogadas que eu faço. Mesmo. Vamos ver. Opa. Aí sim. Mandou muito. Os personagens dele também tava com pouca estrela, né, cara? Isso influencia muito no dano. Principalmente esses personagens Features que... Recebem boost lá no PvP. Tirou a esquiva dele. Ok. E agora? Tá, vai ser um dano baixo. É mais pelos downgrades. Acho que ele pulou lá, hein? Não. Boa. Punha do Dragão. E deu Farfait. Legal, né? Essa lista é atualizada diariamente. E sempre aparece também equipes estreladas. Olha só. Whis com 14 estrelas. Superior completo estrelado. Vegeta. E por essa lista você tem uma ideia das equipes que são mais usadas pelos jogadores em rankings altos. As equipes competitivas de fato do jogo. São a que esses jogadores sempre estão usando. Pela primeira vez apareci aqui. Fiquei feliz e contente. Vim correndo compartilhar com vocês. Eu espero que vocês em casa tenham gostado. Eu fico por aqui. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!